Vamos tirar pra Camila que agora a festa de Trindade já começa a movimentar a economia. Muita gente está ali nesse caminho já feito pelos romeiros, né? São esperadas cerca de 5 milhões de pessoas, gente. E aí o policiamento vai ser reforçado, né Camila? Quantos policiais devem trabalhar ali na festa, hein? Manu, cerca de 2 mil policiais militares e 800 policiais civis vão reforçar a segurança durante a festa de Trindade, né? Segundo a expectativa da organização do evento, eles pretendem receber cerca de 5 milhões de pessoas. Lembrando que essa festa não é realizada há dois anos, né? Ela estava sendo realizada só de forma virtual e agora ela é retomada de forma presencial. Por isso a expectativa é tão grande, que supere todos os recordes, atraindo mais de 5 milhões de pessoas durante os 10 dias. E claro, né Manu, que a segurança aqui precisa ser reforçada. Portanto, 2 mil policiais militares e 800 policiais civis contando com drones também, uma central de monitoramento, câmeras espalhadas pela cidade. Não só na cidade, mas também na Geo 060 aí durante, ao longo desse trajeto entre Goiânia e Trindade, viu Manu? A gente conversa agora com o capitão Ramos, que está à frente agora, né? Comandando as equipes aí de segurança para reforçar justamente esse esquema aqui na cidade. Vai explicar para a gente um pouco mais sobre como é que vai funcionar isso tudo justamente para dar mais segurança, tranquilidade e conforto para esse turista que vem visitar a cidade, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, isso mesmo. Nós fizemos um planejamento de operação para ser empregado todo o efetivo necessário para realizar o policiamento desse evento. Como você mesmo disse, é um evento de grande magnitude, né? Receberemos aí, temos a previsão de receber mais de 5 milhões de turistas durante esse evento. Então, para isso, é um evento que o policiamento será realizado não só pelo 16º Comando Regional da Polícia Militar, mas também todo o efetivo da Polícia Militar. Nós recebemos o apoio aí, através do Comandante-Geral da Polícia Militar, de um efetivo de quase 2 mil homens para nos apoiar. Nas mais diversas frentes de serviço, teremos apoio aí de equipes especializadas, como giro, rotam, choque, cavalaria, batalha ambiental, dentre outras. Contamos com a central de monitoramento na cidade, com câmeras espalhadas em pontos estratégicos, em que poderemos acompanhar todo o evento. Contaremos também com 19 postos fixos de policiamento ostensivo, em que desses 19 postos, 10 são bases elevadas que proporcionarão uma maior visibilidade e também aquela presença mais ostensiva da Polícia Militar naquele local. Vamos passar também as recomendações para esse turista que vem, para quem quer vir a pé de alguma cidade também, ou propriamente de Goiânia vir para cá, quem vai para a cidade também participar da festa. A gente já percebe que é muita aglomeração, muita gente, criminoso, se aproveita justamente, é oportuno ali, de oportunidade. Está vacilando com o celular, acaba sendo roubado. O que a gente pode passar de recomendações para essas pessoas que vêm participar dessa festa? São aquelas dicas corriqueiras de segurança, né? Que todo cidadão deve ter. Que é evitar carregar dinheiro em espécie. Hoje nós temos meios eletrônicos de pagamentos, né? Como cartões magnéticos, pagamentos através do Pix. É evitar carregar joias, muitas joias. Cuidado no manuseio do celular, né? Não se distrair muito quando estiver fazendo filmagens, principalmente quando tiver grande fluxo de pessoas, local muito movimentado, aglomerado. Se estiver carregando alguns pertences em bolsas, evitar trazer a bolsa atrás do corpo, colocá-la para frente do corpo, carregá-la embaixo do braço. Então são mais essas questões. Quando vier para a festividade, para a cidade, procurar vir acompanhar de outras pessoas, não vir sozinho. Agora vocês também fazem esse monitoramento ostensivo em outras frentes, né? Por exemplo, pessoas que insistem em dirigir embriagadas, né? Todo tipo de, qualquer crime, vocês vão estar... Estaremos atuando em todas as modalidades de policiamento. Assim como eu disse no início, teremos ainda o apoio de várias unidades. Aqui na AGO teremos o apoio do Comando de Policiamento Rodoviário, que fará esse policiamento ostensivo durante todo o trecho, proporcionando essa segurança para os turistas que estejam trafegando por ali. Também teremos o apoio do Batalhão de Trânsito, onde todas as especializadas, todas as áreas da Polícia Militar estarão presentes nesses dias de festividade na nossa cidade. E uma coisa interessante, Manu, é que a Prefeitura, né? Esses órgãos aí de fiscalização e de segurança vão utilizar também muitos equipamentos eletrônicos, né? Tecnologia, por exemplo, a utilização de drones. A Polícia Civil vai estar com uma equipe utilizando esses drones e aí qualquer movimentação suspeita, eles podem acionar uma viatura da Polícia Militar. Assim como as 32 câmeras que estão espalhadas na cidade também, na AGO 060, assim que foi identificada alguma movimentação suspeita, flagrante de crimes mesmo, são acionados aí as equipes da Polícia Militar para vocês atuarem e diretamente no local que está acontecendo. Isso mesmo, isso nos proporcionará uma atuação mais incisiva, pontual, o que nos auxiliará em muito, então essa tecnologia nos auxilia em muito na efetividade da prestação de serviço. Agradeço muito pela sua participação aqui. Manu? Obrigada, Camila. Agradeço também ao Capitão pela participação. A gente sabe, né, que onde tem aglomeração, infelizmente sempre tem aquele bandido, aquele criminoso que se aproveita disso para fazer vítimas. Então essas orientações são muito válidas para você aí que vai para a festa, né, para você curtir a festa, para você, enfim, né, retornar da festa sem nenhum prejuízo e sem nenhum trauma também, porque é horrível isso, né. Obrigada, viu, Camila, mais uma vez.